Vamos lá, gurizada, vamos tratar do Internacional. Quatro pontos em seis disputados em dois jogos fora de casa é ruim? Nós estamos ou não estamos lamentando o empate de ontem contra o América? De quem ontem teve culpado, né? Como é que se saiu o Diego Aguirre ontem? Ele teve pontos positivos e negativos, vou falar sobre eles. A bola aérea defensiva. Pelo amor de Deus, para tudo e resolve isso, porque senão nós não vamos em lugar nenhum. Vamos tratar sobre tudo isso? Eu gosto da forma de jogar do Internacional. Eu acho que nós estamos no caminho certo. E nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Antes, um recado para você e presta atenção no baldaço. Vamos baixar o aplicativo da OneFootball. A OneFootball é o nosso aplicativo que a gente usa aqui no canal. Agora com o Campeonato Brasileiro, todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo, a atualização mais rápida de todas. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava secando, estava secando o rival, e eu queria saber, no final do jogo deles lá, de pênalti para um, pênalti para outro. Cara, antes de aparecer no Twitter, antes de aparecer em qualquer lugar, a OneFootball me trazia na hora. Cartão aqui, pênalti aqui, errou o pênalti e tal. OneFootball, baixa agora informações do teu time. Tu coloca o teu time lá, tu vai ser notificado sempre que tiver uma informação do teu time. E é de graça. Não custa um centavo o aplicativo da OneFootball. Nada. Só que tu tem que baixar pelo link que está aqui na descrição do meu canal. Para contar para o nosso canal. Baixa a OneFootball por esse link que está aqui embaixo. Tá legal? Gurizada, eu quero sair elogiando o Diego Aguirre. Eu gosto da forma de jogar do Diego Aguirre. Ontem teve uma correria imensa, não desorganizada, mas de... Como é que eu vou colocar? Desentrosada. Uma correria desentrosada do Internacional. Ontem, porque os jogadores não tinham... Ele mudou o time, não tinham jogado junto ainda. Mas a forma de jogar, o 4-2-3-1, dois caras na abertura, né? Aquela chegada forte. Eu gosto disso. Essa forma de jogar é o caminho correto. Eu gosto de jogar da forma do Diego Aguirre. Acho muito legal. E acho que tem que continuar acontecendo dessa forma. E nós vamos longe com isso, né? Acho que o Diego Aguirre ontem mexeu bem no time. No intervalo do jogo eu fiz aqui... Eu fiz aqui um vídeo. Eu fiz uma live no intervalo do jogo. Dizendo, olha, tira o Lucas Ribeiro agora que vai ser expulso. E põe de uma vez o Edenilson e o Yuri. Ele fez as três coisas. Beleza. Massa. Acho que ele mexeu bem quando bota o Léo Borges, né? E tira o Sarávia da marcação onde ele estava muito mal. Bota o Heitor do outro lado. Legal. Tá, legal. Mas o Diego Aguirre errou ontem também. Ele erra, por exemplo, em tentar o Johnny junto com o Dourado. A gente sabe que isso não vai dar certo. Lucas Ramos pelo lado direito não funciona. Errou. E errou na concepção do time. E aí entra a ideia do rodízio. Que eu tenho pavor. Né? Ah, os fisiologistas do Inter disseram que o Yuri Alberto e o Edenilson não poderiam jogar 90 minutos que tinha risco. Ok. Os fisiologistas mandam. Mas se ficou no banco é porque podia jogar. Pode jogar 45 minutos? Começa com os dois. Não deixa os dois no banco. Começa com os dois. Então, esse tipo de coisa, eu tenho muito medo, né? Porque foi o que eu mais critiquei o Diego Aguirre lá no começo. Lá na 2015. A questão do rodízio e tal. Tem que resolver isso. Gente, nós temos um problema sistêmico na bola aérea defensiva. Tem que parar. Coloca tudo em... Não é culpa do Aguirre. O Aguirre chegou agora. Coloca tudo em segundo plano e resolve isso. Resolve isso. Né? Gente, existem três formas de marcar a bola aérea defensiva. Três formas. Uma delas é tu marcar a bola. Quando a bola vem por cima. Que é o que estão fazendo agora que é completamente errado. A outra delas é tu marcar por zona. Que se faz na Europa e tal. Eu não gosto também. Eu não gosto também, né? Marcar por zona é aquela coisa. Cada um fica na sua região, na área, independente de quem for ali. Não gosto. E a terceira forma que é a correta e que o Inter tem que fazer. Que é marcar o jogador. É o famoso cada um pega o seu. Que é a maneira mais correta, né? Começa o jogo cuesta. Tu vai pegar esse cara. Quando ele entrar na área. Ali vier a bola por cima. Tu cuida dele. Tu cuida dele. Tu cuida dele. É a melhor maneira. Enfim, tem que arrumar isso, né? Foi patético o que nós vimos ontem. Patético. Eu sei que o Cuesta foi muito mal. O Lucas Ribeiro foi muito mal. Mas a forma de marcar está errada. E o Diego Aguirre tem que ter como prioridade resolver isso a partir de agora. Eu não quero deixar de falar também do Edenilson. Tinha gente pedindo a saída do Edenilson do Internacional. Tinha gente achando que o Edenilson derrubou o treinador e que tinha que encerrar o ciclo do Edenilson. Eu sei que são poucos. Mas irrita muito. Eu combati isso com todas as minhas forças. E olha que eu já fui um crítico do Edenilson e acho que o Edenilson merece críticas. Mas o Edenilson é o melhor jogador do Internacional. O Edenilson hoje é titular em todos os clubes do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E da Segunda, e da Terceira, e da Quarta, e o raio que o parta. O Edenilson hoje é titular de qualquer... Te desafio? Qual time hoje na Primeira Divisão que o Edenilson não seria titular? O Flamengo? Porra! Ainda mais agora que o Gerson foi embora. Titularíssimo o Edenilson seria. Qualquer um. Qualquer um. Então, assim, vamos parar de combater o que nós temos de melhor. Edenilson não é vilão. O Edenilson é solução. Entrou no segundo tempo ontem, deu assistência, tomou conta do meio campo. E no final do jogo mostrou o envolvimento, bateu no peito, foi para o gol e até fez algumas intervenções importantes. Quarta-feira nós pegamos o Palmeiras. Caio Vidal volta. Será que estreia o zagueiro Mendes lá? Será que estreia o Paulo Vítor lateral esquerdo? E tudo isso nós vamos ir tratando. Tá bom? Te inscreve no canal. Tu não está inscrito ainda aqui no canal. E joinha. Não esquece de dar o joinha que o joinha é muito importante. Até mais.